Rodolfo é obeso em virtude de uma doença. Um dia, quando ia viajar de avião, Rodolfo teve um problema. A aeromoça ordenou que ele descesse porque ocupava espaço demais e incomodava outros passageiros. Ele não foi tratado como os outros. Ele teve seu direito de viajar negado por causa de uma característica que ele não pode controlar. A igualdade é um direito humano que leva em conta diferenças individuais, mas reforça a igualdade fundamental entre todas as pessoas. Ela pode implicar tratar desigualmente os desiguais, mas não para restringir direitos. No caso de Rodolfo, você acha que seu direito à igualdade foi respeitado?